O sol não é fila humilde, do alentejo que é lindo As terras não cultivadas, no seu sol enriquecido As terras não cultivadas, no seu sol enriquecido E escoram, vila formosa, escoram, tem um tesouro No alentejo tão vasto, só ela é terra do ouro No alentejo tão vasto, só ela é terra do ouro No mundo já é falado, na Europa conhecido Com as suas grutas rupestres, agora por hoje exido Agora por hoje exido, recebido com agrado Portugal empobrecido, que seja enriquecido Com as terras do mal furado Portugal empobrecido, que seja enriquecido Com as terras do mal furado E escoram, vila formosa, escoram, tem um tesouro No alentejo tão vasto, só ela é terra do ouro No alentejo tão vasto, só ela é terra do ouro No alentejo tão vasto, só ela é terra do ouro No alentejo tão vasto, só ela é terra do ouro No alentejo tão vasto